O voto aberto nas votações do Congresso Nacional vai ser discutido hoje numa reunião entre os presidentes da Câmara e do Senado com o presidente da República em exercício, Michel Temer. Os três querem fechar um acordo para apressar a votação do Temer e encerrar essa discussão. A gente vai então voltar à Brasília agora para falar com a repórter Camila Lopes. Oi Camila, boa tarde para você. Bom, Câmara e Senado, tem divergências sobre o fim do voto secreto. Então, Michel Temer, entra talvez como uma espécie de mediador? Boa tarde, Leila, boa tarde a todos. Exatamente, como na Câmara foi aprovado por unanimidade o fim do voto secreto para todas as votações no Congresso e no Senado, alguns parlamentares já defendem o fim do voto secreto apenas para casos de cassação. Esse seria o tom da conversa entre o presidente em exercício, Michel Temer, e os presidentes da Câmara e em Senado. Tentar chegar a um acordo sobre o que vai ser tratado na Comissão de Constituição e Justiça já na próxima quarta-feira. Ontem, o presidente do Senado, Renan Calheiros, apresentou uma proposta alternativa, que seria essa de interesse de alguns senadores. Aprovar apenas o que for unanimidade, consenso entre os senadores, cassação de mandato em casos de cassação de mandato parlamentar. No entanto, essa proposta ainda vai ser discutida entre o relator da matéria na CCJ, Sérgio Souza, que defende o voto aberto em todas as votações, e os líderes partidários. O horário da reunião, que estava marcada para acontecer agora, pela manhã, vai depender do término da sessão da Câmara dos Deputados, que é presidida pelo deputado Henrique Eduardo Alves. Leila, obrigada, viu Camila, pelas suas informações.